oi 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 mãe e não era amanhã a faxina tem que ser hoje hoje é a pré será que em toda casa tem a pré aquela mala ali mãe para que que é o que mãe explica direito aqui que você vai a Rebeca hoje foi fazer cabelo a Isabela para fazer maquiagem em plena segunda-feira e você vai ajudar elas a fazer o que a se arrumar se arrumar que vai ter sessão de foto hoje foto profissional é aquela 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 pessoa tem aquelas máquinas bem grandona e ela não vai falar para que que é não não pode você que é esposa ela não me fala porque ela fala que eu sou fofoqueiro eu falo tudo isso é verdade aí eu fico aí eu falo tudo para os outros a única coisa que ela me falou hoje que ela ia fazer era maquiagem eu fui lá já falei para todo mundo é nessa curioso também eu não guardo dinheiro que que eu vou guardar segredo coisa boa vem vindo aí você sabe que que é e você que é marido não sabe imagina eu que sou sogro vou saber na morri deus você também é fofoqueiro para caramba por isso que ela não fala nada para você agora a mãe aqui hoje é só uma pré né pai a roupa da Rebeca aqui cuidado aí cuidado aí é isso que eu queria saber se em toda casa a dona de casa faz isso faz uma pré faxina e depois uma faxina aqui nós tem todo um lado de cachorro mãe mas se você faz ó pré faxina hoje você tá lavando aqui certo né se você faz isso amanhã você joga água de novo a água ela é água plantinha porque que não deixa para fazer a faxina então só porque tem que fazer um outro e o fundo tá tudo eu não vou limpar lá dentro bom então você só vai lavar aqui hoje então é só aqui ó qual que é essa aí essa é o toy né tem que tomar cuidado é o toy é eles estão com a asinha grande vamos levar ele lá para cortar lá no Toninho eu já coloquei nessa gaiola que é para poder levar porque assim com a asa cortada você pode deixar ele assim entendeu entendeu se não ele ele assusta vem cá Toy aí não entendeu vamos levar a cortazinha dele essa aqui ó Lola se colocar ela aí o pai se você colocar ela aqui no ombro eles não faz nada só não gosta que pega ele não depois não leva ela tá chorando mãe tem que levar na gaiola tem que levar na gaiola então é porque aqui acontece como ela tá ela tá arisca ele tem que fazer um carinho nela lá se não que que ela ela tá chorando ó ó minha guarda que que você tá chorando é em gata gatona fica aí fica aí que senão você vai se molhar toda tá bom é só volta fazendo a pré-do-ma-pré-do-ma-pré-do-ma-pré-do-ma-pré-paixinha que é o que é o que moi mãe o pai você não entende você não entende que a mãe ela é carente ela fica aí Olha lá, mãe Já tá chorando já, mãe Mãe, o que você vai fazer de almoço? Olha lá Eu vou fazer O que Deus preparar Então vai ser coisa boa Ó, eu tô indo embora Tchau pra vocês Tchau Vai ficar com a vó? Vai ficar com a vó? Vai? Ixi, mãe Ela é miando Ela não deixa Você quer ir lá cortar a asa? Vamos lá, então É isso aí, galerinha Agora eu e meu pai Nós vamos pegar as calopsitas Porque a gente não vai deixar mais ela ali Então eu vou cortar as asinhas dela Pra ela ficar solta Andando Mais um vidinho nosso Eu já aproveito e já compro a raçãozinha dela também Pai, tira essa água pra não cair no carro Mãe, eu vou ter que... Vai deixar a savana? Ah, ela vai chorar, né? Não é, ela chora, mas ela para Eu vou levar ela Ela para Ela para Fia, daqui a pouco o pai volta, tá? Isso aí, galera Mais um vidinho nosso A savaninha tá ali Ela tá na cadeira Pra ela não poder Pra ela não se molhar Um beijo no coração Deixe nos comentários aí Tá bom? Valeu Dicas Dicas no comentário, né mãe? Deixe dicas no comentário Quem quer Que minha mãe cozinha E fala a receita Manda aí no comentário O que vocês querem que ela cozinha É isso aí, pessoal Eu acho que hoje vai ter um filézinho de peixe É Então, mãe Vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui O pessoal que comentar A gente vai escolher Uma receita aí Pra você estar fazendo Tá bom? Tá Valeu